E aí gente bonita, o vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês uma coisinha que chegou aqui agora de manhã aqui em casa Eu tava na dança e eu já tinha visto que tinha saído pra entrega, então eu fui pra dança tipo mega ansioso Aí eu voltei em casa, deixa eu tirar esse zoom que tá muito zoom aqui Eu fui pra dança já mega ansioso porque quando eu saí de casa eu já vi que tinha saído pra entrega Então eu tava assim, olha, e aí eu voltei pra casa e ele já tava aqui Que é o meu novo celular, né, minha nova aquisição Pra quem não sabe eu vendi meu aparelho antigo que era um iPhone 6 dourado, 64GB Que eu nunca tinha mostrado pra vocês, eu acho Mas eu comprei o iPhone 6S Plus na cor Rose Gold e 64GB também porque 16GB pra mim não dá, é muito pouco E ele tá aqui, eu vou abrir junto com vocês, ele tá lacradinho E depois eu vou falar pra vocês o site que eu comprei, vou recomendar O vendedor é maravilhoso, ele entregou em dois dias aqui em casa, tá Eu paguei CDX, deu 50 reais de CDX, mas tipo, valeu a pena porque eu tava sem celular e eu não posso ficar sem celular E ele mandou uma película de vidro e uma capinha de silicone, de brinde Então eu vou abrir agora aqui com vocês, vamos ver o que tem dentro dessa caixa Eu acredito que tem as mesmas coisas que tem em todos os iPhones que eu tenho, né É uma maravilha abrir, que eu tenho não, que eu já tive É uma maravilha abrir as caixas de produtos Apple, assim, porque, sério, é muito bom É muito bom abrir esse plástico O cuidado que eles têm com as coisas é maravilhoso E tem essa pressãozinha que a caixinha faz quando vai abrir, né Tchan, 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 que dá muito medo de ficar aí, então eu vou deixar aqui apoiado na mesa Gente do céu, é muito grande Olha isso Olha isso, então vamos ver o que a gente tem nessa caixa além do aparelho, que é a primeira coisa que a gente vê aqui Rose Gold É lindo demais, gente, ele é do tamanho do meu rosto, eu acho, olha Olha que legal Muito massa E é a Anatel, então eu vou recomendar muito pra vocês a loja que eu comprei Sério, é muito, vale muito a pena Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês depois, eu vou falar onde eu comprei mais detalhado Além do nosso lindíssimo aparelho O que a gente acompanha nessa caixa maravilhosa Tem a tampinha, né, que é onde vai o celular encaixado Aí tem esse negocinho que tem os manuais, tem o manualzinho da Anatel Tem a chavezinha pra abrir o negocinho do chip Tem os adesivos, tem tudo que o iPhone geralmente vem, né Aqui tá o negocinho de certificação da Anatel Não sei se vai focar muito bem, mas ok Aqui tá o fone, gente, esses fones da Apple são maravilhosos Sempre que quebra ou que estraga, eu tenho que comprar outro Eles são muito caros, mas, gente, são muito bons Esses fones são incríveis Então tem o carregador, né, a partezinha que vai na tomada O adaptadorzinho pra colocar na tomada E tem o carregador Então agora eu vou tirar o plástico aqui Porque é uma emoção sem fim tirar esse plástico Sério, vocês não tem noção Ai, gente, dá um negócio de tirar o plástico do iPhone Ai, meu Deus Nunca tive um celular tão grande, mas Eu resolvi pegar o Plus dessa vez Ah, gente, ele é muito bonito Meu Deus do céu Gente, ele é maravilhoso É maravilhoso Olha isso Olhem isso Vou ligar aqui Ver se tem bateria Já vou colocar nessa capinha também Porque eu não quero deixar fora de capinha Eu não quero correr o risco de que isso caia e quebre Porque eu acho que eu tenho um ataque do coração Se isso acontecer Gente do céu, ele é maravilhoso Olha essa cor Galera, vocês não estão entendendo Não estão entendendo o que é essa cor É lindíssima Então ligou aqui, olá Hello Tá sem o chip, né Mas eu vou testar aqui Eu vou testar direitinho Depois eu faço um vídeo falando Mostrando meus aplicativos Mostrando o que eu tenho Capinha eu só tenho essa por enquanto Que é a que ele me mandou de brinde, né Mas a loja que eu comprei Eu vou deixar o site aqui É www.eppo Apple Store Mas é Apple tipo com E-P-P-O Entendeu? E ele é muito confiável Sério, chegou em dois dias aqui em casa Ele vende Mac Ele vende iPad Muitas coisas da Apple Então é muito confiável É super garantido, tá? É muito confiável mesmo Eu tenho o contato dele aqui Eu vou deixar aqui pra vocês também O contato do site Eu vou deixar o Facebook dele A página As pessoas que compraram E que tem as recomendações do vendedor E tudo mais Porque vale muito a pena Então é isso, galera Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado, né Porque eu estou muito feliz Com a minha nova aquisição, né Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram desse vídeo Desse unboxing Eu nunca tinha feito um unboxing Aqui no canal E como chegou ele hoje aqui Eu resolvi abrir em vídeo Junto com vocês Se inscreve aqui no canal Pra receber todos os meus vídeos Ultimamente eu não estou postando Tanto como eu postava Mas eu estou postando Estou tentando postar Sempre que eu posso, tá? Então se inscreve aqui Pra não perder Se você gostou Deixa um joinha aqui também Compartilha nas redes sociais Com todos os seus amigos Esse vídeo E sério Se vocês querem comprar iPhone mais barato Eu paguei R$3.900 Nesse celular R$3.999 E eu sei que nas lojas É muito mais caro Então eu paguei esse valor Por um iPhone 6S Plus 64 GB Que é Assim O mais top De todos os iPhones Lançados até agora Pra mim valeu muito a pena Esse investimento Acho que vai me ajudar muito Tanto na faculdade Quanto com o canal E a tela é grande É tudo muito bom Eu tava muito Pensativo ao comprar Um celular grande Assim Porque eu não sabia Se eu ia gostar Mas gente Não tem como não gostar Sério É muito bom Parece grande Assusta Mas é só até acostumar Depois vocês vão ver Que vocês vão pegar amor Por ele Como eu já tô pegando agora E vocês vão gostar Pra caramba Então é isso gente Um beijo Um queijo E até o próximo vídeo